Valesca Popozuda numa prova de filosofia e o fim da escola Ou, Popozuda é a nossa Schopenhauer Valesca, cuja música virou tema de uma prova de filosofia Ela dá o que pensar A escola brasileira acabou, morreu, foi para o ralo, virou lixo Foi vítima de progressiste aguda A progressiste é uma infecção provocada por um vírus cuja letalidade Se deve a mente torta de Paulo Freire, que muita gente considera um santo Não é que ele tenha criado o bichinho original Mas foi quem o espalhou A progressiste, que é o progressismo na sua fase terminal, inverte a lógica da educação Em vez de o professor ter algo a ensinar ao aluno, é o aluno que deve levar a sua experiência ao professor Ou, então, ter-se-ia uma relação autoritária e não dialógica, compreendem? No domingo, eu assisti ao Fantástico e fui até o ponto em que uma reportagem cantava as glórias de professores criativos Sabem? Que resolvem entrar no universo do educando Era a apologia da morte do conteúdo e do currículo Cada um brinca do que quiser em sala de aula Confesso que não aguentei a conversa torta até o fim Tinha mais o que fazer Não sei se vi, mas é possível Uma senhora, professora talvez, gingando em ritmo de funk ou algo assim Ok Não é aprendendo ou boé que os pobres vão parar no esquenta da Regina Casé Tá certo? Vejo agora que um professor de filosofia do Centro de Ensino Médio 3 de Itaguatinga, no Distrito Federal Aplicou uma prova de filosofia, teste A seus alunos e resolveu, como direi Incorporar Valesca Popozuda, que virou uma questão Pois é Até Dilma Rousseff estava dando beijinho no ombro no Twitter outro dia A Dilma Popozuda é a Dilma Bolada em ritmo de funk A questão é esta Dá a preguiça debater o mérito da escolha Entrar nas Paulo Freirices sobre o universo do educando O que acho mais espantoso, se querem saber, é a formulação Não sei se a prova trazia letra, a saber Desejo a todas inimigas vida longa Para que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Como se vê, a resposta não demanda nem mesmo interpretação de texto Se a letra, no entanto, não estava disponível Muito pior porque, para acertar, seria preciso tê-la na memória O que o professor, Antônio Kubitschek A nome dele, não sei se parente do ex-presidente, queria testar Não sei No dia 27 de setembro de 2011 Escrevi aqui um post-texto intitulado Brasil precisa de menos sociólogos e filósofos E de mais engenheiros que se expressem com clareza Notem que escrever precisa de menos e não precisa menos São coisas distintas Como há por aí filósofos e sociólogos que precisam de mais leitura Muita gente não entendeu o que leu Fazer o quê? Eu nunca neguei que escrevo para pessoas alfabetizadas O texto me rende ataques bucéfalos até hoje Eu criticava, então, uma proposta estúpida que alguém fez à Secretaria de Educação de São Paulo Sugerindo que o ensino médio desse menos aulas de matemática e língua portuguesa Em benefício da filosofia e da sociologia Felizmente, o governador Geraldo Altkmin repudiou a ideia e pôs um fim à conversa mole Qual é o buzilis? Seja na escola pública, seja na escola privada Os currículos de filosofia e de sociologia ainda não estão definidos Cada um ensina o que quiser Não raro, as aulas se transformam em meros pretextos para o proselitismo ideológico Nesmagador a maioria das vezes, de esquerda Se fosse de direita, você iria gostar, Reinaldo Azevedo? Não também Professor não é pregador Não é líder partidário Não é pastor Não é sacerdote Hoje, são poucos os alunos que não levam na ponta da língua discurso E não mais do que o discurso, da igualdade e da justiça Mas não sabem fazer conta Não dominam o instrumental básico da língua Para se expressar com clareza fora de suas tribos Não por acaso, o país fica sempre nos últimos lugares nas provas do PISA Com um desempenho incompatível com o tamanho de sua economia A escola brasileira é o reino do vale-tudo E estamos piorando Vou reproduzir um trecho de uma entrevista que o poeta Bruno Tolentino Meu querido amigo Concedeu a Veja na edição 1436, de 20 de março de 1996 Há longos 18 anos, portanto Bruno morreu no dia 27 de junho de 2007 sem ver o fundo do poço Leiam Volto para encerrar Veja, porque tantas brigas ao mesmo tempo Tolentino Para ver se o pessoal cai em cima e muda de mentalidade O Brasil é um país vital que está caindo aos pedaços Não quero sair outra vez da minha terra Mas não posso ficar aqui sem minha família, que está na França Não posso educar filho em escola daqui Veja, porque não Tolentino Foi minha mulher quem disse não Educar um filho ao lado de Olavo Bilac Última flor do laço inculta e bela Que aconteceu e sobreviveu Ao lado de um violeiro qualquer Que ela nem sabe quem é Este velozô Causou-lhe espanto A escola que ela procurou para fazer a matrícula tem uma cartilha comentada com nomes como Camões, Fernando Pessoa, Drummond, Manuel Bandeira e Caetano O menino seria levado a acreditar que é tudo a mesma coisa Ele nasceu em Oxford, viveu na França e poderá morar no Rio de Janeiro Ele diz que seu cérebro tem três partes Mas não aceitamos que uma dessas partes seja ocupada pelo show business Veja, qual o problema Tolentino Minha mulher já havia se conformado com os sequestros e balas perdidas do Rio Mas ficou indignada e espantada pelo fato de se sequestrar o miolo de uma criança na sala de aula Se fosse estudar no Liceu Condorcet, em Paris Jamais seria confundido sobre os valores do poeta Paul Valery e do roqueiro Johnny Halliday, por exemplo Uma vez entortado o pepino, não se desentorta mais Jamais educaria um filho meu numa escola ou universidade brasileira Veja, não é levar Caetano Veloso a sério demais Ele não é só um tema de currículo, entre tantos outros Tolentino, não Ele está também virando tese de professores universitários Tenho aqui um livro, esse cara, sobre Caetano Uma espécie de guia para mongoloides E a mesma editora desse livro me pede para escrever um outro, sob o título Caetano se engana É preciso botar os pingos nos is Cada macaco no seu galho E o galho de Caetano é o showbiz Por mais poético que seja, é entretenimento E entretenimento não é cultura Veja, o que você tem contra a música popular Tolentino, se fizerem um show com todas as músicas de Noel Rosa, Tom Jobim, Noari e Barroso Eu vou e assisto dez vezes Mas saio de lá sem achar que passei a tarde numa biblioteca Não se trata de cultura e muito menos de alta cultura Gosto da música popular brasileira e também da de outros países Mas a música popular não se confunde com a erudita Então, como é que letra de música vai se confundir com poesia? Retomo Caetano em sala de aula Pois é Já lá se vão quase vinte anos Poderia valer por um cant, não é mesmo? Não duvidem A vaca foi para o brejo Todas as tentativas feitas, em qualquer esfera De botar alguma ordem na educação brasileira Dando-lhe, quando menos, um currículo esbarra Um no gigantismo da estrutura Nas corporações sindicais e de ideologia rombuda A escola brasileira é o reino em que tudo é possível Por lá, todas as experiências são válidas Há dezoito anos, como aponta Bruno As coisas já estavam tortas Depois pioraram O que se manifestava como um trabalho de resistência Virou ideologia oficial Ao comentar a sua prova O professor ainda empresta um certo sotaque feminista A coisa Entendem Leiam o que disse ao Estadão A prova foi uma provocação Recebemos várias críticas E muitas pessoas nem sabem o conteúdo da prova Colocaram A Valesca Como um ser que não é pensante Só porque é mulher e funqueira Se fosse o Mano Brown e o Gabriel Pensador Não teria dado esta polêmica E, talvez não tivesse dado essa polêmica Notem que, no seu discurso Mano Brown e o Gabriel Pensador já se tornaram Como posso dizer Referências conservadoras A escola brasileira morreu Teremos de recomeçar do zero Por Reinaldo Azevedo E, talvez não tenha sido